Oi, gente! Hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos lá levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da vacina. Tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Vem, pai! Está sem máscara. Fabiana, você vem em máscara. Fecha aí, tá? Eles estão brigando, Junho. Eles não querem ficar dentro do que nem... Fecha aí, cara. Tem que fechar, que eles estão brigando. Fica quieto aí, meu filho. Papai, tem que levar vocês. Ei, Rex, você tem mais injeção, Rex? Vamos tomar injeção? Tanto é gostoso. Tanto é gostoso. Não, pai, eu penso. Só um. Ai, filho. É guloso. E aí, Magali? Olha, Zé. Olha, Zé. Tem que comer a raciã? Vamos lá. Tomar aí. Uma agulhadinha. Nem doeu, nem doeu. Agora que doeu, dá. Agora que doeu, Rex. Agora... Tá doeu. Tá doeu, né? É errei. Tá doeu. Tá doeu. A doeu. Ninguém desvega. Ah. E aí